Fala galera, aqui é o Abutinho do vídeo e hoje estou trazendo pela primeira vez no canal esse joguinho maneirão chamado Bazuca Boy que você é um bonequinho feito de massinha que tá com uma bazuca e precisa eliminar o seu inimigo só que mano, você precisa tomar muito cuidado porque você não pode ser atingido por nada senão você é eliminado é um jogo bem legalzão que parece fácil, mas não é bora lá, bora jogar, só não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal beleza, vamos segurar para mirar e eu tenho que atingir o meu inimigo acertei, inimigo eliminado level 1 completo beleza, o primeiro level foi muito fácil, bora para o próximo level beleza, segundo level e eu tenho 3 chances de eliminar o meu inimigo sem ser atingido por nenhum destroço vamos mirar e vamos jogar em cima dele, vamos ver o que vai acontecer eliminei level 2 completo, até agora está bem de boinha estou ganhando bastante dinheiro e esse dinheiro eu vou utilizar para comprar novas armas maneironas ó, agora são dois inimigos já, deixa eu ver se dá para trocar a arma ó, caraca velho, a próxima arma custa 2.000 de dinheiro, depois 4.500 até 9.000, 9.500 de dinheiro mano, eu quero juntar muito dinheiro para comprar essas armas maneironas vou tentar eliminar os dois com um tiro só foi, na cabeça tá, só consegui eliminar um elimina esse, certinho, eliminado level 3 completo mano, deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito bora fazer vezes 2 para a gente comprar logo as armas maneironas e já juntei quase 1.000 de dinheiro caraca, está ficando difícil ainda não consigo comprar mais nenhuma arma mas eu vou tentar eliminar os dois com um tiro só jogando aqui caiu um, caiu outro bom demais, os dois foram eliminados com um tiro só bom demais mano, então se eu eliminar com um tiro só eu ganho mais pontos e mais dinheiro vamos tentar de novo com um tiro só joga aqui, vamos ver o que que dá eliminou não, eu fui eliminado primeira vez que eu fui eliminado missão falhou, eu vou ter que tentar de novo caraca beleza, eu dei um tiro na base e veio a madeira e me atingiu e eu fui eliminado o que que eu faço, velho? e se eu atirar bem aqui, ó olha lá agora eu não fui atingido e consegui eliminar os três com um tiro só boa demais vamos ver o tanto de dinheiro que eu vou ganhar caramba, vamos dobrar isso? vamos dobrar pra conseguir logo logo já comprar a nova arma mano, eu acho que eu já consigo comprar a próxima arma caraca, mas é igual, parece? ah não, eu preciso de 4.500 next level, beleza mano, eu preciso juntar mais grana pra comprar essa arma aqui ah não, é outra arma vamos comprar compra logo comprei a granada olha que massa, velho mano, o meu tiro vai tá muito mais forte agora se eu atingir bem aqui, vamos ver o que que vai dar a granada voltou e me atingiu e eu fui eliminado mano, que difícil então eu vou tentar jogar a granada bem ali no meio bem no meio dos dois não, não cai não, quase que voltou quase que eu fui eliminado de novo pera, vamos jogar ali nova me... nossa, velho elimina, elimina eliminou, vai matar os dois boa demais double kill não foi triple kill, mas foi double kill e eu vou ganhar muita grana com isso bora pra próxima fase ó, aqui vai ser de boa eu acho que eu vou conseguir eliminar os três com uma granada só ó lá ai, 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 ai eliminou os três boa demais total annihilation caraca, eliminei os três com uma granada só vamos dobrar 1550 de dinheiro bora para o próximo level que é o level 8 beleza três players eu acho que eu vou conseguir destruir com uma granada só ou não, né jogou aqui eliminou consegui de novo boa demais, velho level completo e eu vou conseguir 2480 pontos bora lá caramba tá muito fácil é só atacar aqui, ó bateu derruba tudo e eliminei sem explodir a bomba caramba, velho boa demais eu já tô quase chegando no level 10 que vai mudar de fase, cara agora é o level 10 último level desse mundo fácil, cara até agora tá bem fácil eu tô conseguindo eliminar só com um tiro e eu quero ver o próximo mundo pra finalizar com chave de ouro eu vou vencer com uma bomba só boa demais beleza level 10 completo ah, não eu fui eliminado que besta eu nem vi eu fui eliminado e nem vi caramba e agora? joga ali agora vai dar pelo amor de Deus não não consegui com um tiro só vai com dois então elimina todo mundo caraca não é fácil não, velho vamos tentar novamente cara, eu vou tentar jogar calma ali, ó bem no meinho ah lá, consegui consegui derrotar no boi consegui quase que eu fui eliminado level 10 completo mundo completo cheguei a quase 4 mil de dinheiro daqui a pouco eu vou conseguir comprar a nova arma e vamos para o próximo mundo agora sim, cara beleza tem um player só joga nele e elimina e eu quase morri primeira fase do segundo mundo level 11 completa ó, eu preciso de 4.500 vou conseguir? não consegui mas eu vou dobrar para comprar a nova arma maneirona não, ainda não consegui caramba vai ter que ser na próxima fase boa mano, só para conseguir já os 4.500 de dinheiro eu vou eliminar esses três com uma bomba só jogo para cima vai cair vai cair e eliminei uns 3 total aniquilation agora eu vou ganhar muita grana cara 4.500 vai 4.500 boa demais compra a 12 nova arma desbloqueado 12 caraca mano level 12 completo agora é a hora de utilizar a nova arma nossa mas não vai dar não velho deixa eu dar um tiro para cima eita olha isso eu vou ser eliminado caraca essa arma é diferente eu achei que era de um jeito mas não é calma aí vamos fazer de novo eu vou ter que mirar mais para lá agora sim eu eliminei não, não, não nossa caraca velho ó e só para vocês verem dá para mudar a arma se eu quiser colocar essa ou essa dá para eu voltar nas outras armas mas eu quero utilizar essa última aqui cara a última que eu comprei ó jogou para lá e eliminou não, de novo ui, de novo o que eu faço velho como assim se eu atirar aqui olha lá não, não, não agora sim agora dou no meio da cabeça dele e boneco eliminado fácil demais era só usar a cabeça mano, a próxima arma é só 6.500 pontos é muito ponto calma jogou para lá quase caramba, cara vou usar todos os tiros e agora? vai acertar? boa demais consegui mas eu precisei utilizar os três tiros galera seguinte antes de eu continuar essa gameplay maneirona se você assistiu o vídeo até aqui eu quero que você comente a nossa palavra secreta comente aqui embaixo nos comentários boneco doidão boneco doidão deixa esse comentário faz alguma pergunta que eu vou dar um super coraçãozão no teu comentário e vou responder a tua pergunta e já aproveita e me segue nesse instagram que está aparecendo aqui embaixo me manda uma mensagem lá que eu estou respondendo todo mundo que me manda mensagem lá bora lá boneco doidão deu aqui derrubou e eliminou ô louco o cara não foi eliminado? agora vai também caramba cara fase 15 completa bora lá quase 2 mil de dinheiro cara eu vou trocar de arma vou pegar a granada e vou tacar bem ali no meio vai explodir eita eita ah vou ter que usar de novo velho jogou errei não vou usar ela jogou pra cima não caramba cara o cara venceu como assim? não que isso obrigado não quero não a granadona não deu muito certo vou trocar e vou na bazuca vamos utilizar a primeira arma caraca mas não sei se vai dar não que isso agora vai dar boa demais essa daqui tinha que utilizar cara quase que eu morri a primeira arma a bazucona bora lá fase 16 completa bora pra fase 17 rapidão mano eu só saio dessa fase quando eu eliminar os 3 com um tiro só vou usar a shotgun aqui ai vai eliminar os 2 boa 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 demais e esse e esse vamos pegar a granada porque olha aqui os 3 estão do lado do outro é só jogar a granada e explodir todo mundo pegou mirou vai 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 dar certinho vai eliminar os 3 é que isso cara o cara não foi eliminado ah não véi agora vai dar no meio da cabeça dele caraca mas eu queria vencer ele vai dar uns 3 de uma vez bora lá bora lá 3.000 3.255 de dinheiro próxima fase fácil demais vamos trocar pela shotgun e vamos acertar todo mundo oh caraca faltou esse amiguinho aqui dá na cabeça dele eliminado até agora tá muito fácil agora vai ser a fase 20 e depois começa o novo mundo maneirão cara se eu tacar assim vou morrer hahaha não morri aqui não mano agora é fácil é só tacar ali e eu quase fui eliminado que isso cara agora vai dar boa demais mas eu queria ter vencido com um tiro só não dá pra voltar novo episódio novo mundo desbloqueado beleza galera seguinte galera seguinte cheguei na fase 21 e no terceiro mundo vamos jogar só essa fase maneirona agora já peguei aqui velho caraca jogou acertou a bola eliminou um ah não mano falta um ali ainda que isso cara cara que fase difícil olha lá vai dar na cabeça não deu perdi hahaha vamos jogar de novo o que que é isso que fase difícil jogou parou explode 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 eliminou foi eliminei os três com um tiro só com uma granada galera seguinte se você gostou desse joguinho maneirão chamado bazooka boy desce aqui embaixo que tem o link pra você jogar esse joguinho maneirão deixa o like se inscreva no canal se você ainda não é inscrito comente a nossa palavra secreta e me siga nesse instagram que tá aparecendo aqui embaixo e me manda mensagem lá cara que eu respondo todo mundo com áudio beleza muito obrigado por assistirem aquele abraço valeu e tchau tchau